Parte 2 de atualização da planilha de controle para quem faz as postas esportivas. No vídeo anterior, estávamos falando sobre a resposta à consulta com o site número 61 barra 2018, falando sobre os aspectos determinantes pela Receita Federal de orientação para pagamento de imposto. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que eu li para vocês o Código Tributário Nacional, onde fala da obrigatoriedade, deixa eu sair daqui, fala da obrigatoriedade, artigo 43 da Lei nº 5.172. Eu não vou entrar aqui nos méritos, porque eu prometi que eu já ia direto para a planilha. Estou só encerrando e finalizando o que a gente tinha começado. E o artigo 61, vou dar uma aumentada aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, acho que eu não consigo aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu li essa primeira parte aqui, tá? E vou ler a segunda parte, que é basicamente onde deverão integrar a base de cálculo do imposto de ajuste anual, sendo o imposto pago a título de carne e leão, considerado na antecipação do imposto apurado nessa declaração. Aqui estão os dispositivos legais, aonde eu falo aqui, ó, artigo 43, onde nós lemos, né? O artigo 97 do inciso 6 da Lei nº 7.713. Então, aqui tem a base legal e a... Para que você possa, numa eventual fiscalização, apresentar, tá? Essa é a instrução normativa. Então, nós temos toda essa resposta à consulta aqui embasada nesses dispositivos legais, tá? Então, lembrando, não há compensação de perdas em apostas realizadas. Ou seja, tem muita gente que deposita e saca, deposita e saca, ou perde acesso, enfim. A gente vai entrar em outros pontos, em outras conversas falando sobre isso. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, que era uma das orientações que eu ia dar no último vídeo, eu vou dar aqui para você, que você já está assistindo aí o meu canal. É o vídeo 2, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no meu canal. Sou o Nildo Nunes, contador, parte 2, que está sendo liberado gratuito aqui no vídeo. Também vai estar dentro do meu curso, essa aula de atualização de informações sobre jogos online, tá certo? Você que é meu aluno, entra lá no grupo, qualquer dúvida você já pode pedir. Você que não é meu aluno, também tem um grupo aberto, também você pode colocar lá. Claro que para os alunos a gente tem aquele atendimento mais VIP e tal, dá mais detalhes e tal. Mas a lei é essa, né? A gente responde ali, se você também quiser uma consultoria sobre isso, nós também fazemos uma videoconferência para que você tenha tudo isso detalhado e faça o seu imposto de renda com mais eficácia e eficiência, tá certo? Então, concluindo, rendimento recebido do exterior, considerado jogos online, apostas esportivas, trade esportivo, é tributado no imposto de renda. Tá? Então, eu desenvolvi essa planilha simplesmente para você ter um controle. porque lá no site da Receita Federal, lá no Carnê Leão, que eu vou mostrar no final do vídeo, você também poderá ter essas informações. Mas você tendo uma planilha, você consegue ter uma visualização dos seus ganhos por meses, tá? Quem adquiriu minha planilha antes da atualização do imposto de renda, se você vai receber o e-mail com a planilha atualizada. Essa planilha já está atualizada com a informação de 2023 com a atualização e já com o controle de 2024. Então, eu estou dando um bônus, tá? Com a atualização de 2024, porque a tabela progressiva não vai mudar em 2024. Se mudar, a gente faz uma nova atualização, mas aí é uma nova planilha, tá? Então, adquiriu essa planilha é do jeito que ela está aí, tá? Como teve essa mudança, eu não acho justo os clientes que só usaram por quatro meses ficarem os outros meses com a planilha incorreta, tá? Por que ela ficaria com a planilha incorreta? Porque a tabela do imposto de renda até abril é um valor e a partir de maio é outro valor, tá? A base de cálculo. Então, isso interfere muito, tá? Então, por exemplo, eu fiz dois exemplos. Em fevereiro, se alguém sacou um lucro de 20 mil reais, pagou um imposto de 4.600 reais e 30 centavos. Em maio, já pagou 4.615, né? O lucro líquido aí de 15 mil reais. Nossa, Nildo, então quer dizer que pra quem opera, pra quem opera trade esportivo, jogos online e saca este valor de 20 mil reais, paga 23%? Sim. A gente aqui na planilha, nós temos aqui o controle. Então, aqui são os meses e os dias. Então, você vai preencher. Então, por exemplo, estamos aqui já em junho de 2023, né? Hoje é dia 28, né? Então, a gente vem aqui, dia 28. Vamos supor que eu saquei 7 mil reais, tá? No outro mês, eu saquei, mas vamos supor que foi lá no meio do mês, 7.500 reais. E assim eu vou fazendo o meu controle. Então, aqui, você pode observar aqui no seu lado direito. Deixa eu sair daqui, né? Que eu tô atrapalhando. Desculpa pelo fungado aí, porque eu peguei uma gripe. Então, às vezes eu vou dar uma... Mas vamos lá. Eu não poderia deixar de gravar essa atualização aqui pra vocês. Até a voz tá um pouco meia-fanha, mas vamos que vamos. Então, aqui, até preciso atualizar aqui, ó. Ainda bem que eu ainda não mandei, hein? Ó. Vou colocar aqui, ó. Ah, não. Já tá, ó. 2024. Calculadora. 2024. Perfeito, tá? Então, vamos lá. Então, as informações aqui, ó. De junho e julho, já estão com base nos valores atualizados na tabela aqui nova, tá? Até 2.112 você não paga imposto. Acima de 2.112 você começa a pagar 7,5 e tem a dedução de 158 reais. Nildo, mas não tem uma dedução simplificada? Sim. Isso vai ser quando a gente for preencher a sua declaração com base nas suas receitas. Vai ter lá a dedução simplificada. Se a receita entender que você pagou menos imposto do que o devido, você vai ter restituição. Esse imposto oriundo do exterior de jogos online, ele é passível de restituição, tá? Então, é importante você recolher mês a mês, não deixar pro ano, porque como eu li lá, né? No site, pra vocês estão sujeitos sobre forma de recolhimento mensal obrigatório, carneleano. Então, isso é uma obrigação toda vez que você recebe este valor, tá? Então, a planilha foi atualizada, né? Com os cálculos novos, tá? Já dei de bônus controle 2024. Acrescentei também na planilha outras plataformas, porque às vezes você pode trabalhar em várias plataformas, mas também você pode colocar aqui de um valor só. Por que aqui é só um controle de preenchimento? Porque o real, você vai acessar o site da... Aqui é um simulador do site da Receita Federal, né? Que eu coloquei aqui, ó, 2.600 em março. A pessoa pagaria 7,5. E aí, a partir de junho, os mesmos 2.640, 2.640, ela vai pagar nada, né? Então, a partir de junho já teve aqui, ó, a isenção, tá? Que bate nos 2.162, tá? Maio, vamos ver, maio 2.640 Também não paga nada Mas se a gente colocar em abril 2.640 Você paga 55 reais de imposto, tá? Então, a planilha, ela tá bem atualizada Pra você não ter que pagar imposto desnecessário, tá? Aqui eu falo um pouco sobre a tabela progressiva, né? Aqui tá lá na planilha Por enquanto, quem precisa declarar, né? Já passou, se você não declarou Você precisa declarar seu imposto de renda, tá? Deixa eu ver que mais aqui Deixa eu só acertar eu aqui Vamos ficar sem, né? Deixa eu ver aqui Tá, por onde que você vai acessar? Você vai entrar no site do ECAQ, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Você tem duas opções Gerar o código de acesso Você vai preencher aqui um cadastro Vai necessitar do seu título de eleitor Ou suas duas últimas declarações Ou entrar com GOV, tá? Você vai clicar aqui em entrar com GOV, tá? Aqui já tá no meu site, né? Eu já coloquei os dados, tudo Acho que eu até pulei essa parte aqui Deixa eu ver aqui Vamos clicar aqui, ó Se ele vai Abrir essa página Entrar com GOV É, ele já entra direto aqui Porque já tá no certificado digital aqui, então É... você vai vir em meu imposto de renda, tá? Você vai clicar aqui, ó Meio imposto de renda Ele vai abrir Este site aqui Aqui mostra todas as suas declarações aqui Processadas Você vai ver aqui em acessar Carnê Leão Né? É... ele vai abrir esta tela aqui E aqui é onde você vai preencher, tá? Todos os meses, né? Que você teve de rendimento Aqui aparece anual Mensal Tá? Você tem aqui Você pode colocar aqui As despesas, tudo Mas Isso pra quem faz livro caixa, tudo Pra quem faz jogos online E não tem despesa Ah, Nildo Minha despesa é É a aposta que eu fiz e perdi Isso você já leu lá Que não é Compensado, tá? Então Você vai Fazer o cadastro aqui Vai pedir um cadastro Identificação Vai colocar seus documentos Seu endereço, tudo Você vai vir em rendimentos, tá? Você vai fazer aqui Um lançamento Do seu rendimento Ele sempre vai trazer No dia de hoje, tá? Você vai colocar aqui Outros rendimentos Porque ele é oriundo do exterior Outros, tá? E aí você vai colocar aqui Exterior Você vai colocar Jogos online E o valor Que você Ganhou de jogos online Nildo Não foi no mês De Junho Foi no mês De Maio Você vai colocar a data aqui Só que ele vai te gerar Um DARF Com multijuros Tá? Porque venceu Quer dizer Se você recolher Até o mês seguim Até o dia 30 Até o dia 30 do 6 Você ainda paga Sem juros Mas vamos supor Que seja 31 30 do 4 Que você Recebeu Este valor De 2 mil E De 10 mil Exterior Jogos online Inclui rendimentos Retornar Né? Você pode colocar aqui Já vai aparecer aqui Tudo bonitinho Vamos ver em pagamentos O que que vai acontecer? Como não fiz nenhum pagamento Né? Vai tá em atraso Então vamos ver aqui Demonstrativo Vamos aqui Em abril Tem aqui 10 mil E aqui até a DARF Que eu teria que ter pago Em abril Se eu clicar aqui Ela já vai ser gerada A guia Com multa E juros Né? Pra eu pagar Vamos abrir aqui Vamos lá Então De 1.880 Tem a multa Pagaria 2 mil reais E venceria hoje Porque ela já tá em atraso Tá? Porque venceu dia 31 de maio Ah Nilda Eu coloquei o valor errado Eu errei Nilda Não era essa DARF não Você vai voltar aqui Você vai vir aqui em rendimentos Você vai ver aqui ações Você pode editar o valor Né? Ou simplesmente Né? Volta lá em rendimentos Excluir esse rendimento Se você colocou no mês errado Tá? Vai fazer isso mês a mês E na declaração de imposto de renda Você vai poder exportar essas informações Direto do programa da Receita Federal Você vai ter que logar ele No Você vai ter que logar ele no Gov Né? Vou abrir aqui o O programa de 2023 Só pra você ter um exemplo Não vai ter como eu importar Porque eu não fiz nenhum recolhimento De jogos online Tá? É... Eu vou esperar abrir aqui Deixa eu ver aqui O... Deixa eu aparecer aqui Que é bom que não aparece nenhuma tela E é isso gente A atualização da planilha É essa Tá? Se você ficou com dúvida Entre em contato comigo Se você quer adquirir o curso Onde eu faço Não só esses lançamentos Mas eu também coloco Os dados cadastrados Da declaração de imposto de renda O preenchimento As suas rendas Enfim Todos os detalhes É... Necessários Pra que você possa É... Entregar a sua declaração de imposto de renda Tá? Aqui eu abri uma declaração de imposto de renda Que é no caso de 2023 Você vai entrar com o GOV E aqui em importação Deixa eu achar aqui Importação Cadê você? Eu tô na frente, né? Que bonito Deixa eu sair daqui Você vai vir aqui Você vai entrar em... Deixa eu ver resumo da declaração Cadê você? Importação Acho que é aqui, ó Importações Você vai vir aqui em Carnê Leão Importar Carnê Leão E aí você entra com o GOV Ele vai importar E as informações Irão Aparecer Aqui Neste campo De outros Tá? Ou outros Ou exterior O correto é aparecer aqui No exterior Juntamente com as guias pagas Se não importar com as guias pagas Você vai ter que preencher aqui Manualmente Mas só o valor devido Não o valor com juros e multa Tá? E é isso A aula é essa Tá? Se você quer mais detalhes Como preencher a declaração de imposto de renda Né? Ter ali o suporte Nilde Será que tá certo? Será que eu fiz certo? Né? É... Colocar ali no grupo A gente te dá esse suporte ali Pra quem adquirir o curso Que está o link aqui embaixo Juntamente A gente libera essa planilha gratuita Juntamente com esses vídeos Mais alguns vídeos falando sobre Como preencher a declaração Outros bens e direitos Né? Porque a declaração Você tem que colocar Os seus dados cadastrais Você tem que colocar O rendimento Se você trabalha registrado Você tem que colocar os seus bens Se você tem um caos Se você tem investimento em outras corretoras Se você tem ganho de capital Então É um curso bem extenso Né? Você viu que a nossa aula Que era pra ser 10 minutos Virou 18 minutos Tá certo? Gostou do vídeo? Então Siga Compartilha Encaminha É tá de graça Pra você Pessoas pagam por este curso Que você tá tendo de graça Claro que eles pagam Porque eles tem algo completo Aqui é só parte do serviço Né? Tem um acompanhamento Você tem acesso a um ano do curso Um acesso a um ano do grupo Um acesso a mim direto Né? Então Fica muito mais fácil ali Você ter um contador Nildo Você também faz isso mensal? Sim Nós temos clientes Que nós fazemos mensais Eles entendem que o seguinte Ah Nildo Eu prefiro Entregar pra uma pessoa Que faça com responsabilidade Com conhecimento técnico E Me mande o boleto E na declaração anual Já esteja tudo preenchido Tudo bonitinho Eu só Ou receio Ou restituo Ou pago menos imposto Então é importante você Adquirir o curso Aprender E a me contratar Pra fazer mensal Porque o conhecimento Nunca é Mínimo Né? Sempre é importante Você ter conhecimento Tá certo? Gostou do vídeo? Compartilhe no seu grupo aí Você tem a dívida eterna comigo Porque esse Essas duas aulas São pagas E você tá tendo O acesso gratuito Tá certo? Então Adquira aí A planilha Se você adquiriu a planilha Se você adquiriu o curso Os links estão Aqui embaixo Um forte abraço Obrigado por tudo Deixe seu like aí Tchau, tchau Tchau, tchau